Bom dia meu Pernambuco amado e querido Vamos dançar a forrada antiga Bom dia Nazaré da Mata Que bom estar de volta Meu Pernambuco amado e querido A gente vem cuidar de vez Compartilhar de novo de uma certa Acordar ouvindo os caras da vez A gente vem cuidar de vez Tarde de manhã no curral Tomar no leite mais duro Cangar marrendo o muro Do nosso quintal Coletomar, cebola, banho de açúcar, almoçar De noite um compaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode ensinar Se a gente pode ensinar A gente vem cuidar de vez Compartilhar de novo de uma certa Acordar ouvindo os caras da vez A gente vem cuidar de novo de uma certa A gente vem cuidar de vez A gente vem cuidar de vez Tarde de manhã no curral Tomar no leite mais duro Cantar marrendo o muro Do nosso quintal Vai lenta o mar, cebola, banho de açúcar, almoçar De noite um compaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode ensinar Se a gente pode ensinar A gente vem com os dias juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acordar ouvindo os caleta reis A gente vem com os dias juntar de vez Tarde e manhã no curral Tomando um leite mais duro Cantado a rendo duro Do nosso quintal Coletomate, cebola, banho de açúcar e almoçar De noite um bombaião de dois Pra que deixar pra depois A gente pode ser mais Se a gente pode ser mais De noite um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode ser mais Se a gente pode ser mais De noite um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode ser mais De noite um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode ser mais Diz que me ama, porra Canta comigo, Nazaré da Mata Eu quero ouvir, eu quero ouvir E... A estrada dá uma tristeza O mesmo é estar na portalesa Eu vou ver a minha riqueza Oi, mulher Quando eu abarco o meu violão Salta de canto ao refrão Eu vou a morrer de paixão Oi, mulher E nem a prata da lua E nem o ouro do sol Tem beleza igual a tua Diz, mulher 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 Diz que eu sou o teu tesão Diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou o teu amor Com um ator no coração Eu peço do seu destão Nessa incerteza danada Diz que é a minha amada E diz que me ama, porra Ciente, entre na briga Lute, discute, não porra Brigue por essa mulher Rate por essa cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama, porra A cachorra dá molesta A molesta das cachorras Eu quero ouvir, eu quero ouvir Tá escrito em tua testa Tu és moleque e não presta Tá bom demais! Tá bom demais! Diz que eu sou teu tesão Diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou teu amor Com o ardor do coração Eu peço tu só diz não Dessa incerteza danada Diz que é a minha amada E diz que me ama porra Se a gente entre na briga Lute e discute e não morra Brigue por essa mulher Prate por essa cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Eu quero ouvir, eu quero ouvir Tá escrito em tua testa Tu és moleque e não presta Será que eu ouvi direito? A galera tá cantando em cima Então eu vou tocar mais baixo ainda Pra ouvir vocês cantarem mais alto ainda Tá escrito em tua testa Tu és moleque e não presta Foi isso mesmo que eu ouvi Eu amo vocês porra Mas então vamos cantar nessa Pra banda continuar E bem alto agora Tá escrito em tua testa Tu és moleque e não presta Eu amo vocês porra Simbora! Simbora! Mais um sucesso do Farramel com terra, cheirosa! Vou contar a minha história Do meu cavalo malazão Era o meu melhor amigo Que eu dei o nome Lampião Coceiro desse meio do cavalo liseiro e corajoso Onde ele ia comigo O gado valente era medroso Vazio que eu montava Subia a sensação E toda vaquejada Era sempre o campeão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo liseiro Mais velho do meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo liseiro Mais velho do meu sertão Era o cavalo mais cotado De toda região Onde ele ia comigo Todo foi a bruxão Um vaqueiro respeitado Era sempre campeão Tudo isso só por causa Do meu cavalo Lampião Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo liseiro Mais velho do meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo liseiro Mais velho do meu sertão E o forró é esse cheirão É o forró É o forró Mel do terra Vou contar a minha história Do meu cavalo O Valazão Era o meu melhor amigo Eu tenho nome Lampião Você era um destemido Cavalo liseiro e corazoso Onde ele ia comigo O gado valente era medroso Fazia o que eu mandava Subia sem exceção E toda vaquejada Era sempre o campeão Mas um dia um destino Quis a gente separar E eu estava adivinhando Na pista do entrar Uma nuvilha assassina E levou logo pro chão Com seus chifres aviados Veio em minha direção Sem defesas eu estava Partiu de lá Meu Lampião A nuvilha assassina Acertou seu coração Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo liseiro Mais velho do meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo liseiro Mais velho do meu sertão Meu forró Meu com terra Cadê o grito da galera? Aí sim Isso é energia De Nazara da Mata Parabéns Parabéns E parabéns Pelos seus 186 aninhos De emancipação política Queremos parabenizar Através do prefeito Nino E do vice Pereira Agradecendo a Secretaria De Cultura e Turismo Por esse convite Por fazer possível Essa ponte Que o meu com terra Esteja mais uma vez Aqui nessa cidade maravilhosa Tá certo? Galera Aqui é a cidade mundial Do Maracatu E hoje vai se transformar Na capital mundial Da alegria Do alto astral E do forró E do forró das antigas Um banho de romantismo Pra vocês Chega aqui Mari Vamos chegando Vamos embora Sucesso do forró Mel com terra Vamos se apaixonar Vem cantar comigo Lembrou Do dia que eu te conheci Dos momentos que tivemos A alegria que vivemos Era eu, você e o amor Lembrou Aquela noite ao luar Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Mel com terra E se apaixonar Quem só vai cantar como é você? Em outro amor Do jeito que eu te conheci Dos momentos que tivemos A alegria que vivemos Era eu, você e o amor Em outro amor Naquela noite ao louvar Manjos caminhamos Na areia dos anjos Mas só nasceria a gente estava lá Como é que eu te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te amo Se eu te amo Como é que eu te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te amo Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te amo Se eu te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Eu quero tudo outra vez Olá pessoal, meu amigo Tchony Bala Alô, Tchony Mel com terra Conservacional Bora, meu povo lindo Só sucesso É pra recordar É mel Mel com terra Vem, venha comigo para onde for Eu te prometo, te darei amor Farei de tudo se preciso for Mas fica comigo, fica comigo Vem, que eu te dirigir com a melhor questão Farei no fundo do meu coração Pra demonstrar toda a minha paixão Mas fica comigo, fica comigo Com você Qualquer coisa eu faço Pra ficar em meus braços Farei tudo por você Se quiser Se quiser Eu vou puser na lua Para ela ser tua Vou só pra te aquecer Com você Você quer uma foto? Pra ficar Vale tudo Se quiser Para ela ser tua Ou só deixa aquecer O sol deixa aquecer Eu vou puser Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Sei Que eu te dirigir com a melhor canção Farei no fundo do meu coração Pra demonstrar toda a minha paixão Mas fica comigo Fica comigo Com você Com você Qualquer coisa eu faço Com você Qualquer coisa eu faço Eu vou puser Eu vou puser Eu vou puser Eu vou puser Para ela ser tua Ou só deixa aquecer Isso é uma novela Como os dois dias 27 anos de história É uma novela Se você soubesse Como eu te queria A tatia leva Como eu te via Queria trazê-lo Só pra ler Se você soubesse Como eu me chamava Nada nesse mundo Atrapassava Um sentimento lindo Assim Se eu ia ao meu lado Acordava E pela manhã Se eu chamava De fazê-lo Todo meu Desci no teu abraço Meu sorriso Você é que eu preciso Solta a voz Que sabe cantar comigo Assim Quero ver Só você não vê E eu preciso Só você não vê Só você não vê E eu preciso É fazer de você Você é que eu ia ao meu lado É a nossa que eu não sei É o mesmo Que eu não sei Você é o mesmo Só pra mim Se eu soubesse Como me chamava Nada desse mundo pra passar Você gemendo linda Assim Se eu avalto Eu adoro a corada E pela manhã se eu te chamava De fazê-lo todo meu Preciso no teu abraço Teu sorriso Você é que eu preciso Solta a voz comigo que eu quero ouvir Solta a voz comigo Pra se apaixonar Eu quero ouvir E eu preciso Só você não vê E eu preciso de você Só você não vê E eu preciso de você Meu bom dia Olá, gente! Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? A massa demais está aqui com vocês Comemorando o aniversário da cidade Nasalha da Mata Cadê Rômulo, hein? Bem nas minhas costas Ai, que susto! Cinco estrelas, Mari! Cinco estrelas! Eu vou de mais estar aqui com o pessoal Muito bom! 186 anos 186 anos de amante Parabéns, Ana Zalha da Mata Parabéns! Daqui a pouco vamos fazer uma especial Para a galera cantar Um abraço a todo mundo Com bolo e tudo mais Um abraço mais uma vez A galera da NASA FM Valeu, Aloysio está aqui E eu gostaria de mandar um grande abraço Um grande abraço Para se ele não estiver aqui Algum amigo Ou algum parente dele É DJ Delegado É daqui Não é isso aí, por não é? DJ Delegado é daqui Trabalha com a gente lá na Star Produções E se ele estiver por aqui Dê um beijo nele por mim Tá certo? E se tiver alguém da família dele E ele não estiver por aqui Digam a ele Olha O Romulo Santarrai Do Mel com Terra Deixou um abraço Para o DJ Delegado Nessa terra De Maracatu E galera Pedindo para a gente Tocar shot Sucesso do Mel com Terra Vocês é que mandam Então vamos lá Sucesso de 1993 Do Segundo LP do Mel com Terra Vamos nós Chachateando os abomeiros E quem quiser cantar pode Viu o negócio É dois para lá e dois para cá São Foneiro Vamos cantar Vamos cantar Aonde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Aonde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Não deixe de querer Nem de gostar de mim Aonde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Não quero te perder Viver longe assim Me leve na cabeça Antes que esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou se escutar No rádio Na canção Se lembra Coração Se lembra Coração Essa pra você Eu quero ir com você Eu quero ir com você Ou se escutar Então essa aqui Vai pra você E essa música mais especial Para a Eva São Carlos Fã da Melbonerra Vem Eu não sei viver sem você Não sei como pode viver Viver sem mim Vamos cantar Ah, se eu fosse você Não me deixava sofrer Prefeitura aqui na Sola da Mata Eu não sei viver sem você Não sei como pode viver Olha, Gudo Ah, se eu fosse você Não me deixava sofrer Sofrer assim É comigo Hoje, se você me tirar Da cabeça me gire para dançar Hoje, se você me deixar Me deixa ao menos eu poder Me abraçar Pra quê? Pra falar de amor E nesse favor A gente justinhos Do pé Eu não me deixava sofrer aqui na Sola da Melbonerra Pra falar de amor Se eu fosse você Não me deixava sofrer aqui na Sola da Mata Abraçar pra quê? Pra falar de amor E nesse favor A gente justinhos A gente justinhos Não me deixava sofrer aqui na Sola da Melbonerra Eu não me deixava sofrer aqui na Sola da Melbonerra Você me aperta meu braço Você me aperta meu braço E na minha menina Eu não me deixava sofrer aqui na Sola da Melbonerra Chegar devagarinho com o jexinho Espiritu Nossa, mesmo é de namorar Mas eu tenho namorado Esse menino safado A conversa tá querendo em mim ou não Menino, faz assim comigo não Se não pode ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não pode ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não pode ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não pode ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, faz assim comigo Não que eu me derrê, tô toda Tô carente do jeito que eu tô Você me aperta, me abraça, me beija a boca Chega devagarinho, vou xixi, meu senhor Gosta, minha espécie de namorar Mas eu tenho namorado, esse menino safado Menino, faz assim comigo não Se não tem que dividir meu coração Faça, boneiro Se não tem que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não tem que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não tem que dividir meu coração Vem no sapo ar mais um, Cheirosa! 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 Melconterra, que é apaixonado pelo Pernambuco, Especialmente por Nazaré da Mata! Chega aqui, Mari! Vamos cantar! Vamos cantar! Melconterra! Vamos recordar! Melconterra! Melconterra! Belo! Eu quero ser feliz! Ça, lindo! Oi! Meu coração! Em amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou garagem na palácia do amor Um beijos pra sol, pra sol, tá parando Aquele abraço Vamos cantar Há muito tempo que eu te quero Espero com você Dizer que sou apaixonada Mas fico acalada O que vou fazer? Quando eu estou pensando nele Esqueço quem sou Hoje eu vou criar coragem Desenvolvente E minha banda vai fazer lá embaixo O que eu quero ver nessa marca dando comigo Vim Com você Solta a voz Dá beijinhos Contigo Beijo demais Meu coração Em amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou garagem na palácia do amor Criou garagem pra palácia do amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Trai em seus braços Beijinhos Solta a voz comigo Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou garagem pra palácia do amor Tá com a terra Ao vivo É da rolazão É fim de semana Você tá pensando em mim E todo lugar que eu me sou Quero contigo ficar Você é meu rei Meu menino É o meu parceiro E quando você me abraça Aí é que eu danço melhor E quando dançando Você sinto que sou no ar Eu vou do palácia do meu Eu não quero Você é meu rei Meu menino É o meu parceiro E quando você me abraça É que eu danço melhor É dia de pé Sua roupa Em meu coração Você faz carinho e chama Passando amanhecer um dia E vou ficar sozinha No outro final de semana É que eu vou te encontrar É dia de pé Sua roupa Em meu coração Você faz carinho e chama Pra gente dançar Mas falta mais ser dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana É que eu vou te encontrar Puxa o fôlego Meu sanfoneiro É fim de semana Você tá pensando em E todo lugar que eu sou Quero comigo ficar Você é meu rei Meu menino É o meu parceiro E quando você me abraça Vai eu que eu arrocho E quando nos ramos Eu sinto que sono Eu vou pro golado No meu Eu não quero parar Você é meu rei Meu menino É o meu parceiro E quando você me abraça É que eu danço melhor É dia de pé Sua roupa Bate em meu coração Você é passarinho E me chama Pra gente dançar Mas falta mais ser dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana Que eu vou te encontrar É dia de pé Sua roupa Bate em meu coração Você é passarinho E me chama Pra gente dançar Mas falta mais ser dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana Que eu vou te encontrar É uma ponta é Só pra recordar E esse é o mais especial Para os seus apaixonados Tudo era lindo Pra noções Tudo foi promessas E depois Você fez o mundo Desabar em mim Levou tudo Quando começou Com as suas júrias De amor Eu não pensei Que terminasse assim Você me enganou Você mentiu Tudo que passei Você nem viu Mesmo sem saber Você deixou em mim Um passinho no peito A ilusão Uma saudade de amor No coração Esperança de ver você Voltar pra mim Voltar pra mim Meu amor Tô sofrendo Tanto Volta por favor A minha vida Não tem mais prazer Não tem nada sem você Volta pra mim Meu amor Tô sofrendo Tanto A minha vida Não tem mais prazer Não tem mais prazer Não é nada sem você Isso é meu com terra Prefeito Nino Vice Pereira Secretaria de Contro de Turismo Tudo era lindo Pra nós dois Tudo foi promessas E depois Você fez o mundo Desapar em mim Eu não tenho Quando começou Com suas juras De amor Eu não pensei Que terminasse assim Você me enganou Você mentiu O que passei Você nem viu Mesmo sem saber Você deixou em mim O vazio Não fez Na ilusão Mas saudade De amor No coração Voltar pra mim Meu amor Tô sofrendo Tanto Volta por favor A minha vida Não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Meu amor Tô sofrendo tanto A minha vida Não tem mais prazer Não é nada sem você É a minha voz Só pra recordar É mel Mel Pô terra E essa Todo mundo conhece Fez parte da minha história E da sua história também Canta comigo Não quero mais saber de você Por favor Não me procure mais Já cansei de esperar Por você Sei que vou me arrepender Mas não volto pra trás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que hoje é chamei E chorar por você Sem ser amada Se um dia você Descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Não me procure mais Não me procure mais Já cansei de esperar Sei que vou me arrepender Mas não volto pra trás Guara, Nazaré Não quero ouvir falar em você Nunca mais Pra lembrar que hoje é chamei E chorar por você Vão em vão Por essas e outras razões Pega esse papo lindo aqui Que eu quero ouvir Se hoje é você O que é? Canta com o coração Que eu quero ouvir Se sofrer Se chorar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim É te chamar Sem ser amada Se hoje é você Descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente é mais Sem ser amada Nova terra Se fortaleça Para o Brasil Vamos dar um recado Vamos dar um recado Aqui, Romo Tem um recado aqui Especial Para o pessoal Aqui Senão vamos comer O fígado Gente, eu quero mandar Um beijo especial Pessoal Da Secretaria De turismo Venha pra cá Venha pra cá Venha pra cá Digam oi Diga um olá Diga qualquer coisa Pra esse povo Eu vou fazer assim E ae Mas menina Tudo sabe Venha pra cá Meu lindo Oi meus amores Adoro Nazaré Olhe pro meu corpo E chore Boa noite Boa noite Bom dia Pra todo mundo Quem é de Deus Quem é de Jesus Levanta a mão Dá um grito Obrigado Nazaré Jamais ia deixar De faltar Essa festa maravilhosa Tive o ano passado Um convite Do meu prefeito Nino E do secretário também Entendeu De todo mundo Essa festa maravilhosa Também do vice E de vocês também Vim de Recife Pra ver vocês E ver esse povo maravilhoso Você é de casa Você é só Você sabe de uma coisa Eu vi a previsão do tempo Quando Eu ia saindo pra cá E dizia que ia estar nublado Aham Aí me disseram Provavelmente o macílio Esteja de lá Então não precisa Estrelas Não meu amor Tem outra coisa Olha a lua que tá linda Olhe pra lua E diga assim a ela Pensa mãe lua Porque é a lua Que protege a gente também É coisa de Deus Mas em você Com o seu brilho Cara Vai fazer tudo a pouco Olha deixa eu avisar vocês No São João Eu vou estar aqui Tá Filha Não adianta Por isso que eu faço Rogério 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 Tem algum Rogério Aí embaixo Todo Rogério Que eu conheço É viado Os que eu conheço Pelo amor de Deus Quero mandar um abraço Pra Matuto Produções Muito obrigado Estamos juntos agora Nesse São João Graças a Deus E muito obrigado Quem é de Deus Quem é de Deus Dá mais um gritão Amo Nazaré Amo Nazaré Amo Nazaré E amo vocês também Tá bom Então vou deixar Só uma pequena mensagem Pra cada um de vocês Quando eu terminar Quando eu terminar Digam amém Por favor Que a cruz sagrada Seja a luz De cada um de vocês Amém Amém Obrigado 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 querido Um beijo grande Vamos fazer uma coisa Vamos Vamos fazer o selinho Da Hebe Opa Beijo Vamos lá Sucessos do farró Mel com terra Do nosso primeiro E segundo LP Vamos dançar farró Eterno Das antigas A flor do bem querer É bem me quer Mal me quer Se me quiser sou feliz Se não quiser Bem me quer A flor do bem querer É bem me quer Mal me quer Se me quiser sou feliz Se não quiser Bem me quer Corre menina Vai dizer na multidão Lampião vem da serra Com os seus cagaceiros Eu apago o candeeiro Mas o que fazem com o lampião É Jotir Baião É Jotir Baião É Carol Filha de Carolina Toda sexta no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão É Carol Filha de Carolina Toda sexta no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão O meu sertão é dotado De poeta e cantador Que fazem da vida Seus versos De irmãs de paz e amor O meu sertão é dotado De poeta e cantador Que fazem da vida Seus versos De povo Trabalhador É Carol Filha de Carolina Toda sexta no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão É Carol Filha de Carolina Toda sexta no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão Pra Gonzagão Pra Gonzagão É o farró Mel com terra cheirosa Linda Linda O seu jeito de se dar pra mim Não podia ser melhor assim Toda vez que vou te ver Linda Nos seus braços Quero sempre estar Não suporto Vou te esperar Gosto muito de você Te dou o meu amor Te dou minha paixão Te dou meu coração Meu bem querer Te dou o meu amor Te dou minha paixão Te dou meu coração Meu bem querer Te dou o meu sorriso Te dou o meu viver Porque tudo pra você Porque tudo pra você Eu, Farra, Mel Kandé Ela só faz o que bem quer Dar de pau no meu coração Só quer saber difuso eu E me deixar nessa solidão Ela só faz o que bem quer Dar de pau no meu coração Só quer saber difuso eu E me deixar nessa solidão Vem, vem ficar aqui comigo Todo a perigo Precisando de você É um castigo Ficar noite sem dormir Sem você aqui Não consigo mais viver Oh, 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 ah Aguenta coração Aguenta coração Oh, 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 ah Aguenta coração Oh, 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 oh Aguenta, coração Doido com farral Sou doido por farral Sou doido por mulher Aonde tem sanfoneiro Por roseiro o ano inteiro Sou da raça a pé Sou doido por farral Sou doido por mulher Aonde tem sanfoneiro Por roseiro o ano inteiro Sou da raça a pé Ouvindo o toque da sanfone A mulherada se aponta Amo o sol rosa Olha a zapa, o bolo, o triângulo O pandeirinho cansa E o farralzão do mel com terra Até o sol raiar Olha a zapa, o bolo, o triângulo O pandeirinho cansa E o farralzão do mel com terra Até o sol raiar E o almei cansa E o ao E o ao E o ao E o adelante E me disseram que a banda Mastriz com Leite era a mãe de todas as bandas. Então eu me disse, se tem uma mãe deve ter um pai, se tem pai deve ter tios e avós. Então eu vou trazer aqui músicas de artistas, que eu acho que eles são dinossauros do forró. Eles são bem antes do que o forró das antigas. Fizeram muito sucesso. Quem é criança de 40 anos provavelmente vá se lembrar dessa galera muito bem. O Mel Conterra faz essa homenagem aos dinossauros do forreg, do forró, bem nas antigas mesmo. Mel Conterra! Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte meu bem Volte meu bem Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu foi tão pouco que acabou Como eu preciso, menina, ganhar teu amor Preciso de qualquer maneira sentir teu calor Venha de praça, benzinho, pra perto de mim Ou seja, meu bem, dá um mal padar e não faz assim Comigo não Dai, 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 dai O meu coração, dai por você Dai, 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 dai O meu coração, dai por você Salve, salve, Zerlano Elfa, Romel, Guterra Sara, ô Sara Nada me fará eu te deixar Sara, ô Sara Porque a vida sem você não dá Sara, ô Sara Nada me fará eu te deixar Sara, ô Sara Porque a vida sem você não dá Porque você me chama de ladrão Só porque eu roubei seu coração Só porque eu roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa suma ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa suma ingratidão Porque não manda logo me prender Numa gaiola bem pertinho de você Ai, pode fazer o que bem quer Bancada de amor não vai Seja lá o que Deus quiser Ai, pode fazer o que bem quer Bancada de amor não vai Seja lá o que Deus quiser Me deu uma surra Uma surra de amor 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 Quem quiser cantar comigo, pô? Ela é americana, da América do Sul Eu amo a americana, ela é bacana, linda pra chuchu Quando explodir na pior, ela está na melhor, ela me dá tudo Com ela não tem cara feia, tudo a limpeza, tudo tá legal Com ela não tem dedo duro, nada de furo, ela é genial Gosta de uma maluquice, mas de caretice, ela tem novo Gosto da americana, não me falem dela, eu lhe peço por favor Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação Vai, vai! Eu quero ouvir Nazaré cantar Vou deixar pra vocês Vamos cantar, como é que é? Ela é da América Como é que é, como é que é? Ela é da América Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu sou na pior, ela está na melhor, ela me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo é limpeza, tudo tá legal Com ela não tem dedo duro, nada de furo, ela é genial Gosta de uma maluquice, mas de caretice, ela tem novo Eu gosto da americana Não me falem dela, eu lhe peço por favor Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem deduração, vou fazer com ela Vai no chifal! Cadê o grito de Nazaré? Isso aqui é massa Galera, e agora o Farramel Conterra vai prestar uma homenagem A todos os cidadãos de Nazaré da Mata Ao município de Nazaré da Mata Que hoje completa 186 aninhos de emancipação política Chega aqui Mari, vamos cantar aquele parabéns maravilhoso E deixar a galera cantar também Quero ouvir todo mundo cantando Chacau no baixo Parabéns, Nazaré da Mata Vamos cantar! Hoje é o seu aniversário Te parabéns e sou eu Hoje conhecer, ou ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim e peço em homenagem pra você Pedindo todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo é o mesmo Vamos cantar, meu povo! Feliz aniversário E Deus Tá lindo Continue com essa paz Esse amor que sempre traz E o seu sorriso Feliz aniversário, meu amor E Deus E Deus Cumpre as de bênçãos Na sua vida Cada dia mais amamos Você é especial Em nossas vidas Parabéns, Nazaré da Mata Oh, coisa linda! Hoje é o seu aniversário Te parabéns e sou eu Vou te conhecer, vou ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim e peço em homenagem a você Beijo e com todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nesse dia o povo de Nazaré vai cantar assim comigo Eu quero vir Feliz aniversário Que Deus Continue com essa paz Esse amor que sempre traz E o seu sorriso Canta mais alto Feliz aniversário, meu amor E Deus Contagem e pensa em sua vida Cada dia mais amamos Você é especial Em nossas vidas Parabéns 186 anos Rolamari Oi, Romulo Eu acho que isso merece uma salva de palmas João Romulo Com a cidade maravilhosa Parabéns, Nazaré Parabéns Palmas pra vocês Galera Ouvindo uma vez o Contrabaixo de Chacal Eu disse Já que Nazaré da Mata Está aniversariando hoje Nada melhor Do que dar um presente Genuinamente pernambucano Pra essa galera maravilhosa Nós viemos lá do Ceará E eu resolvi colocar Embalar com as cordas de Chacal Enrolar com a viola Horizontal De Lucivaldo E colocar o brilho Da guitarra De Júnior Lira Quem quiser cantar Salve, salve Alcê, balé Salve, alçada Salve, ciranda Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu que tal Do teu cavalo No peito Do teu cavalo Do teu cavalo Do teu cavalo E o sol parando A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias no amanhã de domingo Eu te abocio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Quem quiser cantar pode, viu? Isso é uma ciranda Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Da tarde de um domingo azul Eu já escuto os teus sinais Na bela da tarde de uma bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na talhue de um domingo azul Na bela e de ju Bela e de ju Bela e de ju Na bela e de ju Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue Mas bela e de ju Mas bela e de ju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Bela e de ju Um girassol nos teus cabelos Um batom vermelho Um girassol Morena flor do desejo Ai teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho Batom vermelho Batom vermelho Girassol Oh morena flor do desejo Ai teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Sou caçador Morena flor do desejo Ai teu cheiro Batom vermelho Matador Galera Vamos fazer o seguinte Salve salve ao seu Valença vamos transformar essa praça pra quem gosta de vaquejada quem é que gosta de vaquejada então quem tiver com um copo cheio de cana traga pra mim e cante comigo desse jeito mas só presta se vocês cantarem comigo tanto que eu gosto dela e ela sem gostar de mim eu vou rude a mão por ela e ela não tá nem aí vocês! Ela sabe que eu a amo por isso me trata assim tem coração leve e amo e faz o que quiser de mim se eu pudesse esquecê-la seria melhor pra mim ou pelo menos não vê-la quando debocha de mim quem se apaixonar por ela vai sofrer igual a mim minha vida era tão bela e hoje tá perto do fim você! eu já fiz até promessa pra ela voltar pra mim chorando na frente dela e ela sorrindo de mim essa aqui é pra se emocionar e cantar comigo quem souber pode cantar diga aí maestro Maurício vou pedir licença pra contar a minha história como um vaqueiro como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias mesmo sendo forte um coração é um menino e ama e chora por dentro e segue o seu destino desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro e ser um campeão nas aquejadas sempre fui batalhador consegui respeito vou ser um vencedor na arquibancada uma morena me aplaudia seus cabelos longos olhos begros sorria pedi um boi naquele dia lá na pista mas um grande amor surgiu em minha vida naquele dia começou o meu dilema apaixonado por aquela morena cada boi que eu derrubava ela aplaudia e eu todo frosa sorria então começamos um namoro apaixonado ela vivia na garupa do meu cavalo meus planos já estavam traçados em meu coração de tê-la como esposa ao pedir a sua mão que tristeza abalou meu coração quando seu pai negou-me eu desprezou-me por eu ser um vaqueiro pra sua filha só que... canta, Nazaré! a gente se encontrava sempre as escondidas e vivia aquele amor proibido cada novo encontro era sempre perigoso mas uma só boa era tão gostoso decidimos então fugir pra outras vaquejadas iríamos seguir partamos um lugar pra gente se encontrar mas na hora marcada ela não estava lá voltei um galope saí cortando o vento como se procura uma novilha no relento e tudo em mim chorava por dentro e tudo em mim chorava por dentro vieram me contar que mandaram ela pra longe onde o vento se esconde o som do berrante se desfaz o fruto do nosso amor ela estava a esperar ela estava a esperar fiquei inconformado com tamanha maldade pensei fazer desgraça mas me controle e saí pelo mundo um vaqueiro magoado só porque um dia eu amei passaram muitos anos e eu pelo mundo de vaquejada e vaquejada sempre a viajar era um grande vaqueiro mas meu coração continuava a penar um dia me convidaram pra uma vaquejada naquela região pensei não voltar lá mas um bom vaqueiro nunca pode vacilar nunca mais subi de nada do que lá acontecia eu fugia da minha dor e da minha agonia ser sempre campeão era a minha alegria depois de 17 anos preparei-me pra voltar como um campeão queria aquele prêmio pra lavar meu coração mas sabia que por lá existia um vaqueirão começou a vaquejada em uma disputa acirrada eu botava o boi no chão ele também botava eu entrei na festa e ele lá estava eu fiquei impressionado como ele era valente como ele era valente tão jovem e tão forte e tão insistente eu derrubava o boi ele sempre em minha frente chegava o grande momento de pegar o primeiro lugar os dois eram mais fortes ele não iria derrubar e sorri comigo mesmo dessa vez eu vou ganhar quando me preparava pra entrar na pista quando olhei de lado quase escureci a pista quando vi uma mulher aquela que foi a minha vida segurei no meu cavalo para não cair tremei e fiquei nervoso quando eu a vi enxugando e abraçando um vaqueiro bem ali entrei na pista como louco o batisteira percebeu andei e foi longe do boi mas isso nunca aconteceu o vaqueiro entrou na pista e eu fiquei observar ela acenava, ela aplaudia ele o boi a derrubar o povo foi na faixa ganhou o primeiro lugar eu fiquei desconsolado envergonhado eu fiquei perdi o grande freno isso até eu não liguei mas perder aquele amor ai eu não me confundei ela veio sorridente em minha direção e trouxe o vaqueiro pegado em sua mão olhou nos meus olhos eu quero ouvir vocês cantando como é que é? eu choro abraçado eu nunca posso confessar o maior prêmio Deus me deu vamos continuar na vaquejada? pode só mais uma? mas só se vocês cantarem comigo mulher ingrata e fingida não inguinarei eu dizer todo o mal da minha vida já vim do céu já vim do céu proceder seguiste nos meus encalços com sorrisos e beijos falsos me deixando alucinado meu sofrimento é sem pausa vou morrer oh mulher por tua causa vou morrer enche o copo condenado embriagado embriagado percebo que algum dos meus camaradas me perguntam por que bebo pra cair pelas calçadas eu erro a cabeça e digo respondo pro meus amigos não bebo por vaidade bebo pra esparecer com a mágoa esquecer e quem me fez falsificar minha maia de cintura foi amar quem não me ama translocado de amargura o meu coração reclama o que mais me diminui é eu lembrar que já fui da alta sociedade ori pra viver sozinho triste igual um passarinho na gaiola da saudade minha família comenta por que vivo desse jeito papai chora e lamenta papai vivo insatisfeito mamãe já vem reclamando já vejo o papai gritando já vendo a hora eu morrer com o olho panhado e branco rezando pra todos os santos pra eu parar de beber quando faço agonia perante os meus velhos pais faço uma garantia juro que não bebo mais quando vejo namorados beijando de braços dados nessa hora me compomo a saudade dela vem pego a lembrar do meu bem peço uma e vou beber de novo minha vida é mal vivida por causa dessa mulher assim vou vivendo a vida até quando Deus quiser quando vê anoitecendo deita a cabeça dizendo vento me faz um favor você que mora no além traga a lembração de alguém que já foi o meu amor triste de quem se apaixona como eu me apaixonei foi por causa dessa dona que eu me regenerei quando eu estou bebendo chega uma mãe me dizendo vai pra casa filho amado eu saio nas ruas tombando ouvindo o povo atrás gritando eita homem apaixonado eu saio nas ruas tombando ouvindo o povo atrás gritando eita corno apaixonado viu aí como é que é vaquejada e cachaça é um negócio bom galera é o seguinte a gente três a gente trouxe falar em reis e rainhas né que que no maracatu tem é falar dos caboclos de lança tudo isso lembra a realeza e agora eu vou trazer vou chamar vou chamar e é mesmo cara vou fazer vou fazer um convite aqui a Mari pra cantar todo mundo diz que ela é a rainha do forró eu também acho que seja se não forró tem alguma rainha rainha das compositoras Rita de Castro e tudo mais e tudo mais então vamos chegar e fazer aquele forró gostoso mas das antas mesmo forró eterno eita forró gostoso para curto para o brilho da lua sobre o mar a peça tão fria vem de lá eu lembro teu rosto teu jeito e teu olhar quando estou em teu espaço o seu calor me aquece e me envolve o teu amor e faz ver um mundo diferente ao meu melhor preciso de você com essa canção preciso de você com o meu coração e sinto feliz quando estou ao teu lado só você me transmite amor e paz seus rostos vão ser vazio descobri um amor que não encontrei jamais não não encontrei eu não encontrei jamais não eu não encontrei eu não encontrei jamais não encontrei não encontrei eu não encontrei Um brilho na lua, sobre o mar A pessoa tão fria, vem de mar Eu lembro teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando o sonho dos braços, seu calor Me aquece e me envolve o teu amor Eu posso ver um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra se alcançar Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz, pode, sou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Descobri um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Eu não encontrei jamais Não, não encontrei Eu não encontrei jamais Não, não encontrei Eu não encontrei Jamais Não Não encontrei Eu não encontrei Jamais E tem mais sucesso Essa é pra recordar Fala das antigas Não, por dela E você é o mais de emoção Sonhar, um dança e paixão Encontrei o amor, alegria e prazer Enchei aquele momento em que eu encontrei você E será que ainda ninguém contou E veio pra mim como a chama do amor Me enchendo em paz e em feio estava Ai, sei o que mais eu esperava Quando no céu, uma estrela linda brilhar Sou eu a longe a te amar Esperando cheia de amor Como o infinito, a distância vai separar Mas só pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Quando no céu, uma estrela linda brilhar Sou eu a longe a te amar Esperando cheia de amor Como o infinito, a distância vai separar Mas só pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Ei, dança, companhia Misei o papinho, a poder e a solidão Renanceu a esperança no meu coração Do mundo difícil e injusto se viver Desde aquele momento em que eu encontrei você Quando no céu, uma estrela linda brilhar Sou eu a longe a te amar Esperando cheia de amor Como o infinito, a distância vai separar Mas só pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Quando no céu, uma estrela linda brilhar Sou eu a longe a te amar Esperando cheia de amor Como o infinito, a distância vai separar Mas só pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor É, eu vou ter rar Pra se afastinar Pra se afastinar Eita, com razão Vamos dançar Bele morena, sua boca é pequena Olha essa noite, cedo, dor Cheito manhoso, seu beijo gostoso Meu nego moreno, quero teu amor Agora me encantas, meu nego Quero teu chamego Teu corpo achamoso E te acidei Sou pele queimada E sou vacinada Te quero, moreno Você é todo meu Vem cá, meu nego Quero te apertar Vou te suporcar Vem cá, meu nego Quero te apertar Vou te suporcar Com muito amor Suforcar Com muito amor Vou te suporcar Com muito amor Suforcar Com muito amor Vou te suporcar Com muito amor Vou te suporcar Vou te suporcar Vou te suporcar Vou te suporcar Pela e morena, sua boca é pequena Olha, sua noite Olha, sua noite Cedo, dor Cheito manhoso Seu beijo gostoso Meu nego moreno Quero teu amor Me encantas, meu nego Quero teu chamego Com muito abenço Com muito amor Me encantas, meu nego Sou pele queimada Quero te suporcar Com muito amor Vou te suporcar Com muito amor Suforcar Com muito amor Vou te suporcar Com muito amor Bora no sax Só para recordar E as vozes conhecem Eu não sei se o que sinto é amor ou atração Veio cheio e esqueci por chamar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto Será amor ou será paixão Na ausência eu sinto Na presença eu sinto Será amor ou será paixão Canta comigo Onde se o meu ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Onde se o meu ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Já não sei se o que sinto é amor ou atração Veio cheio e ignoro essa situação Veio cheio e esqueci por chamar Na ausência eu sinto Na ausência eu sinto Na ausência eu sinto Na ausência eu sinto Será amor ou será paixão Na ausência eu sinto Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Vamos cantar! Ouve de ciúme eu ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Vamos de ciúme eu ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Um beijão especial para Pauline, Renato, Vera e Gel Ó, que cheiro! Eita, Forrozão! A coisa boa em Nazaré da Mata Que delícia estar aqui com vocês Parabéns mais uma vez a cidade Completando 186 anos de história É muita história pra contar Vocês estão gostando? Tá bom demais, cadê Rômulo, hein? Olha eu aqui Vamos embora Tá quase chegando a hora da gente ir embora E mais uma vez eu gostaria de agradecer ao prefeito Nino Ao vice Pereira E a todos que fazem a Secretaria de Cultura e Turismo Muito obrigado E especialmente a vocês A população de Nazaré da Mata Feliz aniversário Pelos seus 186 anos de emoção política Tá certo? Vocês que são referência no mundo todo Pra cultura pernambucana Porque é aqui que nasce É aqui que reina o Maracatu Valeu? Obrigado mais uma vez DJ Delegado Você que é dessa terra maravilhosa Um grande abraço De todos nós do Forró Mel com Terra E pra quase terminar A gente vai Oi, seu foneiro Zabumbeiro Vamos arrastar um shot aí Pra essa galera dançar no asfalto Só sucesso Das antigas Eita pra mexer Com todos nós Joia rara ou coisa parecida Quem tenta dormir em seus lençóis Passa de guerreiro a suicida É mano banhado de luar Dentadura branca cristalina Domina a guerra Domina a guerreira Lissurra Conceita o sujeito de menina A lancheira como a flor da sucena Filha do sol Adora a iracema A velhinha principal A batombeia do amor O perigo tá no tom No tom No tom marrom O pecado tá na cor Do seu batom O perigo tá no tom No tom No tom marrom O pecado tá na cor Do seu batom Vem aí Tô de olho em você Do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo Começar com uma vaquera E o seu olhar Prendendo o olhar dela E de macio Me tire para dançar Não se macio Pera lá Se eu vou chegar Segundo toque De derrubar avião Suavemente Vai pegando a sua mão Que ciro é o cheiro Prendendo o seu defombe Olhando as outras Para ela sentir ciúme No quarto abre Calo escurinho Ser o lobo mau E ela o chapéuzinho Do que tu tem que ser Vem safadinho Presta atenção Agora o sexto mandamento Ela não vai esquecer O seu momento Repita a dose Se sentir que ela gostou Na hora H Lhe chamei de meu amor A primo toque L fala de paixão Fale somente Das coisas do coração Oitavo mandamento Lhe pede para jurar E ser fiel Até a morte lhe chegar No novo você diz Que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar No décimo Deixe ela esperar Espera aí Condenada Que eu volto já Vai Adriano Seguração Essa aí é pra doer Essa é pra doer O chifre Fica aí pelo tronco Vou vivendo por viver Como dói meu coração Não fui eu que procurei Aconteceu me matando de paixão Eu quero Eu amo você Eu quero Eu amo você 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 Se me deito na areia Se me deito na areia Estou só Sentindo a presença Do nosso passado Então eu choro Então eu choro Choro E lembrando de você Eu sofri Choro Choro Com saudades de você Ainda choro 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 Eu choro Vamos cantar Vamos cantar E aí Eu amo você Eu amo você Eu amo você Galera, a gente gostaria de tirar uma foto com vocês Vocês deixam Podemos tirar uma foto com vocês? Podemos tirar uma foto com vocês? Então é o seguinte, vou chamar a Mari pra cantar a ideira Queremos deixar um beijo no coração de cada um de vocês Agradecer a todos que fazem a administração de Nazaré da Mata Desde o prefeito Nino, Viz Pereira, todos os secretários, vereadores Enfim, e especialmente vou cantar uma parecida com essa pra você Tá certo? Pra gente colocar pra cima E quando a gente estiver cantando Eu queria que vocês ajudassem a gente E quando ela pedir pra todo mundo colocar a mão pra cima A gente vai ficar junto com vocês nessa foto Pra levar também no nosso coração Segue a gente aí no Instagram Arroba Mel com Terra Oficial, valeu? Eu estou também no Instagram Arroba R Santa Rai com Y, Lufi Você também, Mari? No meu tá Mari Queiroz Mari R, M-A-R-Y-H Valeu, beijo! E eu quero ver todo mundo de mão pra cima, de braço pra cima com a gente Pra gente tirar essa foto Eu vou dizer 1, 2, 3, Zé Nazaré Todo mundo levanta a mão pra cima De costa pra cá Vamos lá 1, 2, 3, Zé Nazaré Para o Júnior Tchau, meus amores Obrigado, meu Deus Vai, 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 vai Valeu, Jumais! Vem, os homens eram de fé Quantos elementos amam àquela mulher? Vem! Quantos homens eram o inferno, outros serão O pão não se ainda subir no salão da minha mão O chemer é o ar de cabeça na ponta do escolar A ponta do nome toca e o medo da solidão Veneno, meu companheiro hoje sacado Grava tudo, Hugo! E de se empacar no primeiro É pra sair do chum É quando vem essa costa cabineira Eita, toda arrepiada O olho saiu com a vagueira Procurando por um, por um, por um, por um É quando vem essa costa cabineira A dança toda vermelha O olho saiu com a vagueira Procurando por um Beijo, Magra Saró Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado, Marra Ah!